Pula-pula no meio da rodovia Serafim-Derenze. Brincadeira de criança para chamar a atenção para um assunto sério. Ter trazido os pula-pulas aqui para o meio da rua, para as crianças brincarem, foi uma forma que os moradores encontraram de protestar, chamar a atenção tanto do judiciário quanto da prefeitura de Vitória para o problema que se arrasta há anos. É a construção de uma área de lazer dentro do bairro e que, segundo os moradores, só ainda não saiu, isso já tem seis anos, porque está faltando a assinatura de um juiz. Só depende do seu juiz assinar, entendeu? E já foi até depositado em juízo o valor da desapropriação do terreno do bairro de Vitória. As crianças se divertem alheias aos problemas que os adultos tentam resolver. A área cobiçada para Serafim-Derenze fica atrás deste muro e tem ligação para as duas ruas. Mas o processo continua sem solução. O dono, que não quis gravar a entrevista, disse que o terreno ainda está em negociação. Mas os moradores reclamam não apenas da falta da área de lazer. Eles conseguiram eleger várias obras para o orçamento participativo, mas não conseguiram ver a execução de nenhuma delas até agora. Em 2008, a construção das moradias populares. Em 2010 para 2011, foi a nova unidade de saúde. Mas até hoje nada foi feito em nosso bairro e não tem expectativa nenhuma para começar. O trânsito ficou interrompido nos dois sentidos. A polícia militar marcou presença apenas observando. O protesto terminou às nove horas da manhã, quando os brinquedos foram retirados da rodovia e o trânsito liberado. A polícia militar marcou presença hoje em dia.